Olá, boa noite. A gente começa o Jornal de hoje falando de uma norma que vai facilitar a vida de quem tem animais de estimação. O Conselho Federal de Medicina Veterinária publicou uma resolução que regulamenta o uso de telemedicina para prestação de serviços veterinários. Apesar da possibilidade das consultas serem realizadas à distância, é o médico veterinário que vai decidir quando as consultas presenciais ainda são necessárias. Esse é o Belson e na casa dele, o Alfred é o companheiro da família há 13 anos e por ser um cachorro com idade avançada, ele recebe atenção especial com certa frequência. Ele começou com as reações de vômito, passava mal por qualquer coisinha que comia, então ele ficava muito mal. Aí foi feito um tratamento, foi consultado aqui na clínica, foi feito acompanhamento de todos os exames, aí foi consertado que ele tinha uma pancreatite. Aí foi feita uma medicação para ele, ele tomou essa medicação diariamente durante praticamente um ano e ele se recuperou bem. O Brasil tem a terceira maior população total de animais de estimação do mundo, somando cães, gatos e aves. E com tantos bichinhos assim, cuidar da saúde deles é fundamental. E para facilitar a vida dos pets, o Conselho Federal de Medicina Veterinária regulamentou a telemedicina. Como já estava acontecendo na modalidade humana, agora foi autorizada para a veterinária, né? Em virtude do processo pós-pandemia, enfim, é uma agilidade, tá? Em alguns casos ela funciona muito bem, então ela regulamenta uma prática que inclusive já era feita de forma, vamos dizer assim, formal, né? Uma emergência, às vezes uma orientação, uma dúvida. Então agora essa regulamentação vem para oficializar isso, né? Agora, quem tem animais de estimação pode fazer algumas consultas à distância, conforme condições e critérios estabelecidos pela resolução. Os casos para teleconsultas são muito restritos, né? Basicamente é o seguinte, você tem que ter um histórico anterior, né? Para você fazer uma teleconsulta de um animalzinho, um cão ou um gato. Então você tem que ter um histórico anterior documentado no teu registro médico, né? Na tua plataforma do teu software. E você, pode ser à distância, obviamente, né? E você ter esses dados registrados dessa conversa que você vai ter com o tutor, que ele vai te passar os dados médicos, né? Ou a suspeita clínica dele. E você transcrever isso como diagnóstico. Então é ainda uma coisa muito recente. Então são três ou quatro viés da telemedicina na veterinária que foi proposta nessa resolução. Mas nunca substitui ainda, é o método ouro, é a consulta presencial. Quero deixar bem claro isso. Por conta da verticalização dos centros urbanos, os animais vivem cada vez mais dentro de casa, especialmente em apartamentos. A possibilidade do exercício desta modalidade pode facilitar a vida tanto do Alfred, como dos profissionais que asseguram a saúde dos bichinhos. A rotina de trabalho, ela pode ficar mais ajustável, né? Você consegue, às vezes, atender um paciente que, por conta do deslocamento, da distância, ficaria complicado. Então ganha-se agilidade, acho que dos dois lados, né? Não só do veterinário, como do responsável do animal. Permite também uma modalidade importante, que vale a gente frisar, a própria teleintermedicina que a gente fala. Às vezes, dois ou três profissionais para discutir um caso, comentar a evolução. Então também funciona legal.